O Cerrado, não é o Cerrado? Vale Se eu me for louvado Eu vou voltar para o Cerrado Por onde ficou que temperou O meu amor semeou em mim Essa incrível saudade Se é por vontade de Deus Vale Vale E o Cerrado Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Começa pra quando eu voltar rever Todas as brincadeiras do passado Vou fechar meu Cerrado E dia feriado Viva o cordão azul e encanado Eu sei Serei feliz de novo Eu vou Deixa eu chorar com você Serei feliz de novo Eu vou Deixa eu chorar Dei na mão Dei na mão Dei na mão Dei na mão Eu vou Deixa eu chorar com você Dei na mão 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 Amém.